MÚSICA 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 Aí é que ele editou o Paulo Ricardo MÚSICA Vai evoluindo o zagueiro Aí chegou o Douglas pra tomar a bola Passagem em cima do Luan Douglas ainda insiste Juliano Bola por baixo pro Luan Dominou Decibou ali O zagueiro Paulo Ricardo MÚSICA 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 Tenta o passe por dentro Chega Thiago Maia pro Santos Na sequência Paulo Ricardo Giovânio tentou Outra vez Paulo Ricardo MÚSICA 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 MÚSICA